Estamos de volta com o Bande Cidade, agora com as dicas da nossa agenda cultural. É só escolher e boa diversão. Em São José dos Campos, neste sábado, tem música católica com o padre Fábio de Melo. O show será às 8 da noite no Clube de Campo Luso Brasileiro. Ingressos a partir de 40 reais. No litoral norte, em Ilha Bela, até domingo, acontece a Semana da Consciência Negra, na Praça de Eventos e Lazer do Galera, na Água Branca. Durante o período da tarde até a noite, tem contação de histórias, oficinas culturais afro, rodas de conversa, shows musicais e comidas típicas. Entrada gratuita. Em Caçapava, amanhã tem muito funk com Valesca Popozuda, às 11 da noite, na Casa de Shows Estância Nativa. Ingressos a partir de 20 reais. Tá aí, boas alternativas pra você. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, a solidariedade das pessoas passa a ser fundamental, principalmente nesse período do ano, não é mesmo? Pensando nisso, estudantes, professores e diretores de diferentes instituições de Taubaté se uniram, tudo para ajudar famílias carentes. Todos esses brinquedos foram arrecadados em uma ação colocada em prática pelos próprios alunos desta escola. Ao todo, são cerca de mil itens. Dentro da disciplina de Sustentabilidade e Cidadania, os estudantes mais velhos mobilizaram os mais novos. Foi muito bom, porque só do fato de você estar ajudando outras crianças, você já fica muito bem inspirado para fazer outras coisas e outras bolsões. Porque você sabe que esse Natal dessas crianças vai ser bem melhor. Foi muito bom, né, pra doar, que daí às vezes o pai não tem nenhum brinquedinho, nenhuma condição pra deixar o Natal das crianças feliz, então acho que foi muito boa essa campanha. O Kaique entendeu bem o objetivo da ação e sozinho trouxe 10 brinquedos pra doar. Eu acho importante você fazer isso, porque tem várias crianças hoje morando em ruas, embaixo de viadutos, que não tem condições de comprar um brinquedo. Depois de matriagem, os brinquedos serão entregues a crianças de ONGs de Taubaté. Quando chegou o outubro, o mês da criança, eles começaram, dentro dessa disciplina, consumo consciente, até assim, será que eu preciso mesmo do brinquedo, que brinquedo eu posso comprar. Houve essa sensibilização na sala e eles sentiram essa necessidade. Esta universidade de Taubaté também colocou em prática uma ação solidária pra reunir mantimentos e brinquedos que vão ser encaminhados à Cruz Vermelha de São José dos Campos. Em todos os departamentos e pró-reitorias, pontos de coleta como este vão receber as doações até 25 de novembro. Essa ideia aconteceu aqui mesmo, dentro da Universidade de Taubaté, no sentido de envolver professores, alunos, funcionários e a comunidade que já é parceira da Universidade de Taubaté numa série de projetos que são desenvolvidos com a comunidade para que a gente pudesse ter um Natal solidário, no sentido de arrecadar o maior número possível de gêneros alimentícios não perecíveis e brinquedos que serão distribuídos para a comunidade carente. Enquanto algumas pessoas se mobilizam para arrecadar doações, outras ficam na expectativa de ganhar esses itens no Natal. Aqui nesta creche, 114 crianças devem receber brinquedos e roupas. A maioria dos alunos carentes mora no bairro Jardim Garcês. Há quatro anos, a escola entrega cartões com informações sobre os pequenos apadrinhos voluntários, que montam kits para presenteá-los na festa de fim de ano. É um presente para toda a equipe, que as crianças, muitas delas, não têm condições mesmo de terem esses presentes. Então, elas já esperam ao longo do ano. Tem todo esse trabalho que é feito. E desde o início do ano, a gente já vai conversando com eles. Eles estão esperando, ansiosos pelo Papai Noel. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, o Tiago não vê a hora de ganhar o presente e ter um Natal mais feliz. Porque eu gosto de brincar muito e brincar com a minha prima. Não tem idade para ser solidário, hein? Ajude você também. O Bande Cidade termina aqui. Mande sugestões de reportagens, participe da nossa programação. Mande e-mail para o faleconoscovale.com.br E se não baixou, baixe agora o aplicativo Você na Bande Vale. É gratuito. Está disponível para Android e iOS. Aí pode mandar vídeo, foto, participar diretamente com a gente. Tony Blade já está a postos. Ele vem aí com o Vale Urgente. Infelizmente, a gente vai encerrar com imagens do vandalismo contra um presépio montado no centro de Pindamonhangaba. Dá só uma olhada no que fizeram com o presépio. A gente acha que a gente já viu tudo. Infelizmente, não foi a primeira vez. Ano passado aconteceu a mesma coisa. O incêndio foi controlado, mas ficou destruído. Triste. Lamentável esse vandalismo em Pindamonhangaba. O pessoal vai refazer. Boa sorte e bom trabalho lá para a turma. A gente volta amanhã.